Costalina de porco, Guis da Bíblia Porco? Olha aí O Vanderson fica secando aqui, olha O Vanderson chegou para secar aqui, olha É, pode dar outra equipe É, pode dar outra equipe, então Ei, o Aras, foi vim para esse negócio de manhadeira Só para estudar, não Entendeu? Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Tu já comeu o peixe Já Tu já, tu já é Antipatriota, já abandonou a equipe Abandonou a equipe Já comeu, já comeu Já comeu, já comeu Estou aqui representando a equipe Fuleira É, a equipe fuleira É, roubou, roubou no primeiro torneio Na verdade nós não pegávamos pouco peixe Mas agora os colegas foram pegar peixe de vinho Trinta quilos Daqui a pouco estamos chegando aí E vamos fazer um negócio bacana Só o filé, Ricardo Vai fazer as filéadas Mais água Tem que você retirar e falar Pular para os seus parceiros A mulher do morrinho está doido Que a mulher faz peixe dele Tirei o dinheiro Tirei o dinheiro Tirei o dinheiro Vai com a estrelinha de porco Porco, porco, porco É nóis Valeu, moleque Ele vai rolar